Tempos Anjos Tempos Anjos Voaram o nosso céu E aqui desceram Salvaram nossa gente Sofrida e decadente E eles são seus nomes E eles são nossos amos E eles pensam em nós E querem ajudar Com seus computadores Concedendo-lhes um crediário E eles são seus donos E eles nossos amos Nossos amos Você comprou E não pagou Pro aluguel Você não tem Cortaram sua luz Levaram os seus bens Você mora na rua Não é mais de ninguém Eles são seus donos Eles Nossos amos E eles pensam em nós E querem ajudar Com seus computadores Concedendo-lhes um crediário Eles São seus donos Eles São seus donos Nossos amos Nossos amos Quem sou? Quem sou? Quem são? Quem são? Quem são?